Fala pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou trazer aqui para vocês o unboxing as primeiras impressões da Amazfit Core 2 Smartband aí da Xiaomi que é bem diferente um pouquinho mais completinha aí e tem um design diferenciado também da linha obviamente da Amazfit hoje eu tô no lugar diferente aqui tô no escritório em vez do estúdio porque tô mudando lá em breve vai ter novidades então vamos lá conferir o unboxing aqui vamos tirar essa belezinha da caixa e ver como que é o uso dela bom galera é o seguinte ó já removi o plástico aqui para facilitar para a gente e essa daqui é a embalagem da Amazfit Core 2 olha aí que bacana embalagem bem bonita apesar de simples é bem bonita que algumas informações essa versão já é a versão internacional então vem tudo em inglês tá apenas em inglês não tem português aqui tem algumas features tá então ela tem o monitor de atividades e o rastreio de esportes tem também o leitor de batimentos cardíacos temos um display pode ser always on tá então pode ficar sempre ativo temos aqui resistência a 5 atmosferas ou seja 50 metros pontos notificações e longa bateria e duração de bateria tá segundo a Amazfit ou a xiaomi são 20 dias de uso tá acredito que realmente chega essa marca vou tirando aqui na embalagem vamos ver aqui já temos aqui a Amazfit já vou mostrar para vocês e aqui na embalagem vem ainda manual aqui dentro deve ser o carregador dela vamos tirar aqui a frente ver como é que é USB e aqui vem o encaixe deve ser magnético vamos dar uma olhada aqui acho que é magnético ficou preso então USB magnético só conectar que você vai carregar a sua Smart Band bom antes de mais nada vou sincronizar aqui com o Mi Fit para já ficar tudo certinho aguenta um minutinho bom já conectei aqui ó tá conectado aqui ó a Amazfit Band 2 e já configurei ela para mostrar para vocês antes de mais nada vamos aqui ao de os detalhes dela ela é bem bonita tá pessoal achei diferente e ela é uma olhada mais parruda mais espessa tudo mais que a Mi Band então ela fica mais bonita aí para quem tem o braço mais largo pulseira dela mais larga mais resistente o silicone aqui da pulseira não é tão bolinho então eu gosto particularmente me me agrada bastante aqui na frente ela tem o display dela que é IPS LCD touchscreen e tem um acabamento meio que 2.5D tá no vidro então é bem bonita mesmo olha aí que legal show de bola aqui tem como se fosse um Home né e também a tela é touch você consegue utilizar aqui os gestos para navegar dentro do sistema dela essa parte de fora aqui tem uma parte mais chumbo do cinza aqui fica bem bonita também dá um diferencial parece que é metal gostei bastante ela é relativamente leve e veste bem aqui no pulso viu vou colocar aqui para vocês olharem ó e encaixar ela aqui aí pronto é que legal gostei ela é maior mais espessa também então para mim que tem o braço um pouco mais largo ficou legal ficou bacana é isso aí bom deixa eu tirar aqui e mostrar para vocês um pouco do sisteminha dela e como eu falei ela sincroniza aí no Mi Fit então basta você ter o aplicativo mandar parear com a pulseira e basicamente ele vai procurar e já vai mostrar para vocês as informações aí de pareamento pronto vou ligar a tela dela aqui pronto a telinha ligada basicamente as informações que a gente vai ter aqui na tela principal vai ser a hora e sim essa hora que tá aparecendo aqui que eu tô gravando esse vídeo é meia-noite três de um sábado é fácil não temos aqui o contador de passos e também a data se a gente deslizar de cima para baixo a gente entra no modo aqui de monitoramento de sono você pode ativar ele de modo manual ou deixar no modo automático que é como tá aqui certo e voltando aqui ó descendo para de baixo para cima deslizando de baixo para cima a gente entra no menu dela então tem várias opções opções de menu ó tem status tem notificações workout tempo temos alarme temos também relógio music e as configurações tá vamos passar de um por um aqui só para gente ter uma base a questão de status a gente consegue monitorar aqui exatamente quantos passos nós demos temos aqui o monitor de frequência cardíaca que ela já tá piscando aqui mas eu não tô no braço ela não vai ler a distância percorrida temos também o tempo de ociosidade que esse aqui embaixo e calorias voltando aqui temos a próxima que é notificações eu não tenho notificações aqui eu vou ativar no aplicativo depois para mostrar para vocês aqui nós vamos ter o workout acessando ele a gente tem que acesso aos monitoramentos de exercício ela vai monitorar aí pedal caminhada treino interno e exercícios variados dados tá temos aqui a informação de clima então se você tocar aqui você vai ter a temperatura máxima temperatura mínima localização que já tá mostrando poste de caudas temos também a previsão do tempo para segunda terça quarta quinta então temos aí várias opções interessantes você consegue visualizar aí sobre a informação de clima alarme conseguimos ativar ou desativar o alarme que está configurado no me fit tá então você precisa vir no me fit vim na parte alarmes aqui ó alarme e tá configurado o alarme aqui tá aí você consegue ativar ou desativar ele através da pulseira aqui bom então basicamente quando você tem um alarme lá configurado você consegue ativar ou desativar e também consegue marcar se você quer todos os dias ou se você quer ele apenas uma vez depois nós temos a opção aqui de clock que é o relógio basicamente que isso cronômetro e contador cronômetro você entra aqui e inicia ele vai fazer a medição ou o countdown que é o contador que você vai definir quanto tempo que você quer e ele vai começar bem bacana também depois temos aqui ó music você pode controlar as músicas do seu smartphone através da pulseira basicamente play pause passaram retroceder música para isso você precisa estar com o aplicativo de música tocando no seu smartphone deixa eu iniciar aqui ó colocar aqui spotify para tocar então coloquei o spotify aqui para rodar tá tocando a música e tô aqui na smartband se eu arrastar da esquerda para a direita ele vai entrar no modo música já carregou a música que eu estou escutando então se eu quiser pausar eu pauso normal vai pausar lá pegar aqui no cantinho ver se dá para mostrar aqui ó então pausei pausou aqui dei play vai dar play aqui também então se eu quiser se eu quiser mudar de música eu venho aqui e vou botar aqui que ele vai mudando de música lá no smartphone também que eu consigo sempre estar retrocedendo play pause enfim essas informações mais uma vez que eu passei para cá eu tenho acesso a um atalho aqui na pulseira para temperatura também tá o clima basicamente essas são as opções aqui continuando aqui no menu depois no menu music temos algumas configurações watch faces temos aqui para bloquear a tela o brilho eu posso escolher brilho máximo vou deixar aqui no no máximo posso diminuir um pouquinho diminuir daqui para ficar melhor para vocês visualizarem e depois fim de um iPhone onde vai ver a notificação aqui para o aparelho para identificar onde o aparelho está restart para reiniciar o reset da pulseira e sobre a pulseira é basicamente essas informações que você vai ter aqui nessa smartband como eu falei o que me chamou atenção nela foi o tamanho que é bem bacana é um pouco maior um pouco mais parruda chama bastante atenção e isso agradou bastante tá gostei muito disso e é diferente né ela aí referente a me bem de tudo mais tem uma tela colorida isso daí é bacana também meu acabamento é muito bonito pessoal quantas notificações ó ele aparece a notificação de qualquer aplicativo que você pode você colocar lá no me fit para ele notificar aqui tem WhatsApp tem Facebook tem Messenger basicamente todos os aplicativos colocando aqui ó já tô com o aplicativo do WhatsApp aqui ele mostra o item do aplicativo e uma parte da mensagem tá você consegue ver quase toda mensagem só que se entrar ícones por exemplo ele fica meio meio zoado mas tá aqui ó tá notificando várias mensagens chegando você consegue passar aí pelas conversas e tudo mais ver o número ver o grupo ver tudo certinho então é bem completinho até as notificações só quando a ícones aí ou emotion alguma coisa assim você não vai conseguir visualizar por aqui quem mandou para mim essa mês fit aqui foi a bem good tá não foi taxado chegou bem rapidinho vou deixar na descrição aí para vocês o link dela tá se tiver cupom também deixo para vocês e aqui também o código de rastreamento para acompanhar certinho quais foram os prazos aí desde a postagem até chegar aqui no Brasil o preço dela um pouquinho mais elevado porque a gente encontra aí por exemplo do Mami Band uma Honor Band 4 e tudo mais no entanto ela é um pouquinho superior a essas outras Smart Bands tá tanto na construção quando a gente pega ela a gente vê que uma construção bem mais premium tá ela é mais mais parruda bem bem construída mesmo gostei bastante e ela tem também a resistência a água 5 atmosferas né 50 metros basicamente você não precisa tirar ela para fazer nada nem para tomar banho nem para nadar nem para nada a resistência dela é excelente me vende também tem tá mas essa aqui tem uma tela colorida notificações um pouco mais interessantes e tudo mais é uma me vende gourmet podemos ver assim eu acredito que a Mami Band 4 venha com algo parecido que a gente encontra aqui na Mami Fit Core 2 e antes de finalizar aqui minha voz ainda tá um pouco esquisito que eu ainda tô um pouco gripado mas não repara não logo logo a gente melhora se você gostou do vídeo não se esqueça de curtir compartilhar se inscrever aqui no canal se não for inscrito e também se ficou com alguma dúvida deixa seu comentário né na descrição vou fazer o link dela com cupom se tiver é claro e também meu Instagram e meus grupos no WhatsApp do telegram eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo Valeu